Tem revolução no Ceará, Ceará fazendo grandes mudanças para o restante da temporada. No vídeo agora eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar também sobre um novo zagueiro chegando na equipe do Náutico e também vou falar sobre Luciano Juba, que agora teve informação do esporte para tentar ficar com o jogador, mas também rolou uma confirmação sobre o Bahia e no vídeo agora eu vou falar sobre tudo isso. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito para divulgar o conteúdo, o YouTube pega este vídeo, recomenda para mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, vídeos do Ceará, vídeos do Náutico, vídeos do esporte, vídeos do Bahia, giro de notícias, de futebol, enfim. Deixa o teu like para o YouTube entender que tu quer mais conteúdos como este e te recomendar mais conteúdos como este aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho agora desse giro de notícias envolvendo essas quatro equipes, que envolve o esporte Bahia, envolve o Náutico e envolve também o Ceará. Bom, não só pelo Ceará, não só a mais antiga, a gente chegou a falar um pouco ontem sobre a crise, mas não falando sobre a troca de técnico. E rolou a troca de técnico e já agiu rápido. Demitiu o Morinigo e contratou o Barroca. Inicialmente, pensando na minha opinião por uma questão de lógica, de objetivo de temporada, eu não trocaria o treinador. Por mais que começou mal a Série B, eu acho que o início de temporada como um todo, chegou na final do Copa do Nordeste, chegou com o Campeonato Cearense, caiu para o Ituano nos pênaltis na Copa do Brasil. Acho que não foi nenhum absurdo, na minha opinião, pelo que as duas equipes representam até então nesse ano na temporada. O Ituano também é uma equipe da Série B, empatou, caiu nos pênaltis. Enfim, eu acho que não era para demitir o treinador, porque eu acredito que ao longo da temporada os problemas que o Ceará teve eram corrigíveis com o mesmo treinador. E dava para chegar no objetivo que era o acesso com o mesmo treinador. Mas, no caso do Ceará, tem uma coisa além. O Ceará trocou de diretoria nesse período. O presidente que contratou o Morinigo lá no início do ano não é o mesmo presidente deste momento do Ceará. Então acho que faz sentido. Se não havia convicção, assim como eu tenho, de que o Morinigo era o cara certo para o trabalho, então era melhor trocar e trazer um cara que se tenha convicção. Vamos ver se eles vão manter o Barroca, se eles não vão cometer os mesmos erros que a diretoria passada cometeu, contratando o treinador que nunca tinha sido treinador com o time brigando para não cair. Vamos ver. Acho que o Barroca é um bom nome. Acho que já que trocou, acertou na escolha. que é um treinador que já conhece a Série B, que tem dois acessos quando ele chega para resolver problemas também, mas em um contexto muito mais de final de temporada no Bahia, no ano passado, bem, bem nos últimos jogos, teve uma festa guaniense também em 2019, onde ele chega no final para garantir acesso, para brigar pelo acesso, caso do Bahia foi para garantir, e uma festa guaniense sofre até o final e consegue subir também. E o principal, o Barroca, com o tempo, os trabalhos onde ele teve tempo de trabalhar, ele é um cara que conseguia fazer seus times propor jogo, ter a bola, ter posse de bola, tentar controlar o jogo através da posse de bola, já viu isso em trabalhos do Barroca no passado, diferente dos jogos do estilo de jogo do Guto, do Lisca, o Guto muitas vezes até tenta botar a equipe para frente, mas de uma forma diferente, o Guto no Inter tenta fazer isso dentro da Série B, o Guto pegar a experiência do Guto na Série B e com o time que tinha a propor, ele conseguiu fazer isso com o Inter, ele fez boa parte dos jogos e o Inter conseguiu o seu acesso, o Guto era o time que propunha jogo na Série B, mas não com a posse da bola, o treinador Barroca consegue fazer isso, e eu acho isso bom porque o Ceará tem bons meios, o Ceará tem um time de meio-campistas bem interessantes para o nível de competição da Série B, acho que ele vai conseguir entregar isso, e o Ceará é um dos melhores elencos, para mim é o melhor elenco, mas pode competir com o esporte tranquilamente, tem outros elencos ali bons também, mas eu acho que tem um dos principais de fato, elenco da Série B, então vai na maioria das vezes ter que propor esse jogo, e aí traz um treinador que tem a experiência de fazer isso, eu acho realmente interessante, acho que ele pode fazer um bom trabalho. O Náutico tem um nome no seu radar para a Zaga, o Paulo Miranda, recendindo o seu contrato, vai responder lá a investigação e tudo mais, e a informação do GE é que o Werley, zagueiro, ex-Grêmio, ex-Santos, ex-Vasco, base do Galo, feste guaniense, Coritiba, é um nome da vez para assumir esse lugar na equipe do Náutico. Está com 34 anos de idade, estava no CSA o ano passado, saiu em setembro, desde então não joga, acho que pode ser bom para os dois lados, vai conseguir compor com o zagueiro experiente, acho que neste momento o Paulo Miranda é mais jogador que o Werley, mas o Werley, assim como o Paulo Miranda, viveu um bom momento ali há uns 10 anos atrás, quando o Paulo Miranda vive aquele bom momento no São Paulo, lá atrás, titulação americana do São Paulo, o Werley mais ou menos no mesmo período, acho que um pouco antes ainda, viveu um bom momento no Grêmio, chegou a viver uns bons jogos no Grêmio, uma boa sequência no Grêmio, então é um jogador que já viveu um momento interessante numa equipe de Série A, mas ele não vinha num atual tão bom assim, e de repente Série C pode ser boa para ele se encontrar, porque tem jogadores da idade dele, na posição dele, jogando essa competição e que vão bem, que nunca jogaram tão bem quanto o Werley na carreira, então agrega essa experiência e agrega uma qualidade, vamos ver se ele se encontra na competição, mas acho que é uma boa saída assim da equipe do Náutico, mas ele vai precisar de um ritmo até conseguir jogar. E o Sport sonha com a permanência de Luciano Juba, pelo menos é o que garantiu o Yuri Romão, ele deu uma entrevista à Jovem Pan, onde ele falou duas informações muito importantes na minha opinião. primeiro, que ele sonha, foi o que ele falou, com a permanência do Juba, falou que não tem nada definitivo, então segue negando a assinatura de pré-contrato com o Bahia, segue negando que tem algum tipo de notificação em relação a isso, mas ele também deu informação, a segunda mais importante para mim, de que houve sim proposta do Bahia, então ele confirma a proposta do Bahia. Então, cara, eu acho que ele está certo na postura pública em relação a isso, em fazer jogo duro, em falar que está tentando a permanência do atleta e até mesmo se tem o pré-contrato com o Bahia, ficar negando e tudo mais, não tem por que aumentar isso e talvez aumentar uma pressão em cima do atleta, então acho que ele tem uma postura pública boa. Espero que no bastidor seja de fato um pouco diferente para que ele consiga manter bem essas negociações, porque faz sentido ele tentar a permanência do Juba, mesmo que se tenha um pré-contrato com o Bahia, mas primeiro tem que tentar convencer o atleta disso, de que é melhor para ele terminar a temporada no esporte, subir para o esporte para depois trocar de equipe, em vez de chegar com uma temporada andando, e também tentar convencer o time que, se for o Bahia, ou qualquer outro que tenha estado no pré-contrato, que é uma boa jogadora terminar a temporada no esporte, e pode ser realmente bom para o atleta, então ele tem que utilizar essa carta, de que o que é melhor para a carreira do atleta agora, tentar convencer o jogador que o melhor é terminar a temporada no esporte, depois ir para outro clube e depois tentar convencer esse outro clube, que pode ser o Bahia, aparentemente segundo o GE, tem o pré-contrato assinado, ou pode ser outra equipe, e para o esporte vai ser excelente ter o Juba. Então o fato é que vai ter uma segunda rodada de negociações, e até setembro já pode ser bastante útil, até porque tem Copa do Brasil, jogo contra Curitiba, onde o Juba pode ser fundamental, já conquistou o Pernambucano, pode conquistar a Copa do Nordeste. Comenta aqui embaixo a sua opinião, muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau!